E aí você estava lá com nove anos e decidiu ser músico. Então o primeiro assim foi o Queen, o primeiro cara que te marcou mesmo assim? Sim, assim, em termos de perceber um artista que eu gostei, foi isso. Antes disso era um disco que eu tinha, que era da Turma da Mônica. Olha só! Que foi um musical que eu fui assistir, que era... Como é que é? A Turma da Mônica em Romeu e Julieta. E foi muito doido, porque esse acho que é o disco que eu mais ouvi na vida. Porque criança, você sabe como que é, né? Repete um milhão de vezes, né? Cara, era assim, eu só tinha aquele disco que eu ficava tipo, pum, pum, botava, eu ouvia inteiro, vira, pum. E criança vai riscando inteiro também, né? Vai destruindo. Na época de vinil, né? Hoje não tem esse problema. Vocês aí, a galera não tem. Nem sabe o que é isso. Você podia pegar a música, a música era pegável, né? Exatamente. Era cheirável. Exatamente. Que legal, cara. Tinha os barulhos, barulho do saco, o cheiro, tudo. Do saco que me envia, né? Não do fabricante. Do saco plástico. É, do saco plástico. Isso aí. E aí, quando que você começou a tocar mesmo? Demorou até um tempinho, porque... O que acontece? A partir do Queen, no Brasil e tal, eu comecei a ficar muito fã e realmente percebi que a música era a minha parada e comecei a dizer, então, que eu seria músico profissional, né? Eu já tinha dito que seria paraquedista, já tinha dito que seria padre, já tinha dito que seria palhaço. Olha só. As minhas aspirações eram ser anjo, ser padre, ser palhaço ou paraquedista. Olha só. Aí que depois mudou para voador de asa delta. Então, essas são as profissões pré-músico que eu tive. E aí, quando eu engatei nessa coisa de dizer que eu seria músico e tal, um belo dia, meu pai falou, olha, se você quer ser músico, você precisa saber tocar um instrumento. Ah, olha aí. Eu até... Já tinha... Minha mãe já tinha me colocado em aula de flauta, aula de piano. Mas era aquele cara, tipo assim... Eu sempre tive dificuldade de atenção. O tal do TDAH, que hoje todo mundo tem. Hoje é isso, né? Na época, a gente também tinha, mas não tinha nome. Exato. E era frescura da criança que se tratava com bolacha. Exato. Tratava bem até, né? Tratou, foi bem tratado, viu, bicho? Nossa senhora. Doses e doses de bolachada. Cintada. Tá aí, né? Só tá vivo, né? Tô vivo. Tô vivo. E emocionalmente fortalecido. Aí, ó, que é o principal, né? É, porque tem algumas fragilidades também da nova geração, mas que a gente fala... É outro assunto. Outro assunto. Mas é isso. Então, aí o meu pai disse, você precisa... Você precisa aprender instrumento, óbvio, né? Eu falei, beleza. Aí eu comecei a tocar violão. Eu ganhei um violão que minha tia tinha um violão, não tava usando, tal, tal. Ganhei esse violão dela e minha mãe botou uma professora e ia lá em casa. Era uma professora que ia na casa dos alunos, né? Minha primeira música que eu aprendi no violão foi Ciranda e Serandinha. Olha só. Em Lá Maior. Então, Lá Maior, Em Maior e tal, eram umas músicas Ré Maior e... No mesmo... Assim que eu dominei aquelas três posições, eu já comecei a procurar entender e fazer música com aquelas três posições. Ah, então você já tinha essa veia aí desde o início mesmo. E eu nunca tive essa coisa assim... Eu já gostava de Iron Maiden, né? Então, quando ela me ensinou Ciranda e Serandinha, eu tinha uns 11 anos, 11 pra 12, eu falei, bom, meus amigos não podem saber. Eu já comecei a falar que eu tava sabendo, que eu tocava violão. Entendi. Mas eles não sabiam o que era Ciranda e Serandinha, caicá e balão, essas coisas. Porque a professora me tratava como criança. Ah, olha aí, ó. Ela nem imaginava, assim. Já era um adolescente, né? Então, nesse meio, assim, com 11 anos, eu já gostava de Iron Maiden, me apaixonei por Raul Seixas, que foi provavelmente minha grande influência, como inspiração mesmo, o fogo do Raul Seixas. Sim, Raul era demais. É, eu adorava, adorava. Eu tenho ele como meu segundo pai. Por quê? Porque eu levava a sério as coisas que ele falava. Eu levava como uma religião. Diz aí, cara. Eu botava o disco pra falar, meu, conta aí as coisas da vida. Entendi. Ele foi me preparando pra vida. Tipo, você vai sair no mundo aí, meu amigo? Tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. E todas aquelas reflexões dele eu levei pra mim, sabe? Que legal. E foi aquele contraponto com meu pai. Meu pai era muito duro. Eu achava meu pai careta. E falei, pô, Raul Seixas que é legal, entendeu? Raul Seixas que vai ser meu pai. Entendi. Ele é que fala as coisas boas. Entendi. Ele tá me ensinando, né? Meu pai não sabe nada. É assim mesmo, né?